Pica-pau pigmeu teve um encontro inesperado com o sapo enquanto descia pelo tronco da árvore, que acabou sendo capturado pelo sapo. A sobrevivência na natureza é cheia de momentos fascinantes e imprevisíveis. O socó é conhecido por sua agilidade ao predar peixes, sendo rápido na hora da captura. Ele utiliza seu longo bico afiado para mergulhar rapidamente na água, capturando peixes com destreza e precisão. Sua habilidade de movimento ágil e técnicas de caça fazem dele um predador eficiente. Garça real europeia tem um bico grande e pontiagudo adaptado para capturar presas, como ratos, de maneira eficiente. Esse formato facilita a captura e manipulação de presas, sendo uma adaptação evolutiva para o seu estilo de alimentação. O amargor amarelo demonstra grande eficiência ao capturar peixes na lagoa. Sua destreza faz dele um predador habilidoso. Com seu bico afiado e movimentos ágeis, o pássaro amargor amarelo mergulha preciso na água, garantindo uma captura eficiente e rápida de sua presa. Interessante observar a inteligência do socó mirim ao usar uma pequena semente para atrair peixes no lago. Sua habilidade de pesca é notável, superando muitos pescadores. Esses comportamentos são, muitas vezes, resultado da competição por recursos na natureza. O íbis branco, ao capturar o sapo, tenta proteger da águia sapeira, que na terceira tentativa, rouba a presa. Isso destaca a dinâmica complexa e competitiva entre diferentes espécies na cadeia alimentar. A garça azul grande, pacientemente, se aproxima da toca do roedor, estica seu pescoço com graciosidade, atingindo a presa com uma rápida investida. A cena se desenrola em questão de segundos. Com o roedor firmemente preso em seu bico, a garça se afasta triunfante, pronta para saborear sua recompensa. Lembre-se de se inscrever e dar o like se estiver gostando do conteúdo. Sua participação é fundamental para o crescimento e apoio ao canal. É fascinante observar o jassanã rabo de faizão cuidando de seus filhotes, enquanto o martim pescador exibe comportamentos únicos de alimentação. O turaco de Livingstone, com sua beleza marcante, completa essa cena incrível da natureza. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele like, deixar seus comentários e compartilhar. O pato mandarim, originário da Ásia, é conhecido por sua deslumbrante plumagem, composta por cores vibrantes como laranja, azul e verde. Com um tamanho médio, essas aves exibem um padrão único que as torna verdadeiras obras de arte na natureza. Suas asas pontiagudas e bico distintivo adicionam charme à sua presença, comportamento e habitat. No que diz respeito ao comportamento, os patos mandarins são geralmente pacíficos e sociáveis. Eles preferem habitats aquáticos, como lagos e pântanos, onde podem se alimentar de plantas aquáticas, insetos e pequenos crustáceos. Suas habilidades de voo são notáveis, facilitando suas migrações sazonais. Curiosidades surpreendentes. Você sabia que o pato mandarim é frequentemente associado à cultura asiática, simbolizando amor e fidelidade? Curiosidades surpreendentes. 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 Tchau, tchau.